Música Alô Central Vivo, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, aqui é da Vivo, você foi premiado, qual o número da senha? Eu fui premiado em quê? Você tá falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido não, tudo bem? Eu sou cidadão, tá? Cidadão como? Você me liga dizendo que eu fui premiado O senhor poderá receber um processo Por estar falando isso De qual presídio eu tô falando? Aposmeta um processo, eu sou advogado corno Eu vou bloquear corno não, me respeite Vou bloquear o seu chip, tá bom? Corno e ladrão Após bloqueio Eu não sou corno não, eu não sou corno não porque eu sou bicha, tá bom? Ah, tô vendo que sua voz é de bicha mesmo Eu pirangueiro safado É, padrão, mas Diga aí, não, corno eu já fui um dia Diga aí, tu tá falando de qual Tu tá falando de qual presídio, irmão Diga aí, 88 é o quê? Eu falo aqui de Fortaleza, cabra macho, viu? Valeu, parceiro Eu sou de Catolé do Rocha, Paraíba Cabra macho também Tu é do Catolé da Rocha, Paraíba? Isso E como é que tu tá na Bahia? É porque eu sou trabalhador, eu tô aqui na Bahia Aqui trabalhando, compadre Ah, o senhor é advogado, é isso? Sou advogado Tá precisando de quem aí? Cobra, cobra quanto Me tirando da cadeia? Rapaz, eu lhe cobra aí 40 contas, eu vou lhe tirar Você tá onde aí? 40 contas? Você tá doido, né, mano? 40 mil Qual foi o crime que o senhor cometeu? Pior ladrão é tu, mas Tu é senhor do que eu Mas eu sou um ladrão dentro da lei Diferente de tu Tchau 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 Tchau